Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Espero que sim, né? Hoje novamente a gente está aqui com a bomba carneiro, tá? Para quem não conhece esse tipo de bomba, é uma bomba que é utilizada há muitos e muitos anos atrás. Ela foi criada para puxar água, bombear água, né? De pequenos riachos, de rios, de nascentes, de lagos, né? Então essa bomba funciona sem energia elétrica, só que ela precisa também de algumas condições para funcionar. E muita gente me pergunta que essa bomba joga água aqui pelo batente, ela desperdiça água. Na verdade ela não desperdiça, né? Ela bombeia parte da água onde ela está captando, tá? Mas se ela estiver captando de riacho, de água corrente, sem problema algum, porque essa água retorna ao curso novamente do rio, né? Enfim, tá bom? Então essa bomba, ela é um espetáculo e muita gente assim, que está no campo, tem muitas dúvidas, né? Qual é a vazão dessa bomba? Ela compensa, não compensa a montagem de bribomba. Então eu vou mostrar para vocês, tá bom? Pode ser uma boa solução aí para quem esteja me assistindo, tá? Então eu vou montar aqui a simulação, aqui na minha casa mesmo. Eu tenho ela lá no meu lago, tá? Só que recentemente eu sequei meu lago para tirar os peixes e comercializar alguns peixes, né? Então eu fiz aqui uma simulação mesmo na minha casa, tá ok? Mas acompanha aí os vídeos no canal, eu tenho ela instalada na minha chácara, exatamente essa bomba. Eu fiz uma outra de baixo custo, enfim. Então a coisa é longa, então eu não vou me prolongar não. Arroda a vinheta aí e vamos demonstrar, vamos ao trabalho. Bem, então aqui está o carneiro, tá? Ele está nessa bacia, eu vou reaproveitar a água para lavar o quintal, né? Então eu vou fazer os testes aqui, mas sem desperdício nenhum de água, né pessoal? E lá está o nosso baldão, onde a gente usa como simulação de captação de água, tá? Então o teu riacho, o teu lago, enfim. Onde você vai captar água tem que estar no nível acima. No meu caso aqui eu estou simulando uma altura, né? De dois metros e noventa. Tudo bem? Então a escada tem dois metros e noventa e ainda tem mais alguns centímetros da coluna de água lá. Ok? Então é essa simulação que eu estou fazendo aqui, que é um teste, né pessoal? Para vocês terem uma ideia de vazão dessa bomba. Então a bomba aqui tem três quartos de polegada, ou vinte e cinco milímetros. Tá bom? E aqui, ó, tem a mangueira ali de saída da bomba, né? Onde a água vai ser bombeada. Então a mangueira dá umas voltas aqui e ela vai lá para cima, pessoal. Tá? No ponto mais alto que eu tenho na minha casa. Que está dando aqui exatamente cinco metros e quinze. Tá? Até descontando aquela voltinha lá. Tudo bem? Então cinco metros e quinze de altura. Né? Então vamos... Vamos aqui, ó. Eu vou mostrando aqui para vocês, ó. Vamos subir aqui. Então a água... Repetindo, essa água aqui é a água de lavagem de roupa, né? Que eu vou reutilizar para lavar aqui meu quintal. Tudo bem? Deixa eu passar aqui. Isso aí. Olha os nossos painéis solares lá. Lá no cantinho. Esperando o próximo projeto. Né? E aqui, pessoal, ó. Aqui para cima. Tá? Olha lá. E aqui só está, ó. Vocês podem ver aqui. Só está... Posicionado aqui nesse cano. Só para não sair, né? Aí, ó. Só está... Posicionado para ele cair nesse balde aqui. Tá? Eu coloquei até uns pesos aqui. Né? Para ele não sair voando com o vento. Tá? Então eu vou ligar a bomba lá embaixo. E vocês vão ver qual que vai ser a vazão. Eu vou fazer o cálculo de vazão. Eu já volto na... Ligando a bomba lá. Então eu vou abrir o registro aqui. Hoje eu estou sem... Câmera bem? Ó. Já está batendo, né? Espera aí. Então tem que... Sincronizar aqui a batida. Eu acho que aí está numa boa... Uma boa batida do carneiro, né? Tem que regular um pouquinho mais. E aí está bom. Agora ele vai manter. E ele já está o quê? Jogando água lá. Né, pessoal? Então eu já comecei a contar aqui... Pelo editor de vídeo. Eu vou saber qual o tempo... Né? Que ela está aqui funcionando. Deixa eu tirar aqui do suporte. Olha aí. Ela está batendo lá bonitinho. Tá? Fez uma regulagem simples, né? Deixa ela trabalhando aí. Ok? Aqui a captação de água vai diminuindo o volume de água. A mangueira aqui fica balançando aqui, ó. Que é uma beleza. É assim mesmo. E lá, ó. Está caindo água. Vamos ver aqui. Olha lá. Está caindo água, pessoal, ó. Deixa eu deixar de um jeito aqui que não... Não cai para fora, né? Está caindo uma boa quantidade de água aqui, pessoal. Tá, ó. Então aqui, ó. Ó. Né? Beleza aí. Está fazendo uma espuminha aqui, que está água com sabão, né? Mas está aí, ó. Está caindo um pouco para fora agora. Acho que agora está melhor. Deu uma ajeitada aqui, né, pessoal? Mas não caiu muita coisa para fora, não. Deu para ter uma ideia. Tá? O nosso baldinho aqui vai enchendo. Tá. Eu estou aqui, eu estou vendo aqui na minha câmera aqui com três minutos agora de vídeo. Sem corte. Né? E aí já tem uma certa quantidade no balde. Daqui a pouco ele já está com meio o balde já. Tá? Então para quem acha que essa bomba bombeia pouca água, eu já acho, eu tenho uma outra opinião. Eu já acho que não. Tá? Claro, né, pessoal. Quanto mais... Ó. Ela está lá embaixo. Está trabalhando lá. Quanto mais o nosso nível de água, né, ó. Quanto mais alto for o desnível. Se aqui tivesse, por exemplo, sei lá. Se aqui tivesse até uns seis metros aqui. Nossa, a pressão lá seria muito maior e o carneirinho funcionaria bem melhor, né? Mas aqui já dá para ter uma ideia, né, pessoal. E está aí, ó. A água aqui já está baixando bem. É o esperado mesmo, né? Não tem milagre, né, pessoal. É bombeando água sem energia elétrica. Zero de energia elétrica. É possível você levar acima da captação sem energia elétrica? Sim. Aqui, ó. Bomba carneiro. Não sou eu que inventei. Tá? Então, isso é uma bomba que já existe há muitos anos. Eu só gostaria de divulgar mais esse tipo de bomba, tá bom? Eu tenho também ela feita com material 100% reciclado. Tá? Então, está aqui, ó. O balde passou da metade já, né? Nós estamos aqui com cinco minutos exatos de gravação, sem cortes, sem nada. Está aí. Está uma beleza aí, ó. Está fazendo uma espuma boa aí. Né? Daqui a pouco o baldinho está cheio. Se eu não me engano, acho que tem cinco litros, tá? Mas a gente vai medir. Nós vamos verificar, né? O nível, né? Lógico aí. Está vendo? Perde muito mais água, né? Não é que perde, né? Ela desperdiça lá no batente, ó. Mais do que ela puxa, né? Mas esse é o esperado mesmo, pessoal. Então, não tem milagre, não. Ó, ela está funcionando até, ó. Olha que barato, ó. Ela está funcionando até debaixo da água já. Está batendo. Olha lá. É bombinha, viu? Vou falar para você, viu, meu? Fica aqui, ó. Reguladinha. É 24 horas funcionando sem problema nenhum. E bombeando água. Agora, eu vou parar, né? Vou parar. Exatamente, deram 6 minutos e 30. Agora, parei. Fechei aqui o registro. A bomba parou. 6 minutos e 30 segundos. Aproximadamente. Mas eu vou fazer a edição. Na edição do vídeo. Eu vou verificar exatamente o horário que eu iniciei. Tá? Que eu não fiz a conta, não. Tudo bem? Eu já mostro para vocês lá, verificando o nível. E para ver quanto de vazão a gente vai ter nessa bomba carneira. Tá bom? Vamos lá agora para os cálculos. Então, foi essa quantidade que deu, né, pessoal? A gente pegou aqui uma garrafa de 3 litros. Vou colocar aqui um funil. Vamos ver aqui exatamente quantos litros deram, né? Vou tirar meus pezinhos aqui, né? Foi importante para não voar o balde, né? Quando estava vazio. Epa! Desperdiciei um pouquinho aqui. Desperdiciei um pouquinho aqui. É isso. Já deram 3 litros. Ó, está até a boca. Tá? Até a boca. Vou colocar em outro balde. Eu estou sozinho aqui filmando e fazendo as artes aqui, né? 3 litros já foram. Deixa eu ver agora aqui para pegar para vocês. Sabão na minha boca. Vamos ver aqui. É, o balde. Eu acho que ele tem mais, ele cheio, ele deve ter uns 10 litros. Viu por quê? Ele vai encher já quase outra garrafa aqui. Está quase dando 6 litros já, né? Aqui os pezinhos que eu usei. Então, pessoal, com um pouquinho, está quase até a boca. Está certo que no refrigerante, né? Ele fica mais ou menos nesse nível mesmo. Então, deu 6 litros mesmo. Exato 6 litros aí. Caiu um pouquinho de água, né? Mas eu acho que é isso aí. Então, 6 litros. Vou fazer agora a conta lá no editor. Para verificar quantos minutos. E já volto. Então, fiz o cálculo de vazão, né? No final das contas, eu acabei descontando 30 segundos aí. Do início até o fim do teste. Então, deram 6 minutos. De gravação aí, de funcionamento da bomba. E para 6 litros. Então, deu 1 litro por minuto. Isso multiplicando, pessoal, por hora. Você vai ter 60 litros por hora. E um pouco mais de 1.400 litros durante 24 horas. Então, é uma excelente quantidade, na minha opinião. Isso é uma bombinha de 3 quartos de polegada. Mas existem até 2 polegadas, eu já vi. Desse tipo de bomba. Mas isso vai depender muito da condição de captação. Enfim, né? E também, né, pessoal. Eu fiz um teste aqui na minha casa. E a altura não foi grande. Porque ela tem capacidade de jogar água muito além disso. E quanto mais alto você tem a necessidade de jogar água. Menor vai ser a vazão. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Tá? Mas deu para ter uma ideia, né? Para muita gente que quer montar aí, para instalar no açude, no riacho. Normalmente, onde tem água corrente, né? Para sustentar a bomba funcionando. Para mandar água, elevar a água onde se precisa. Tá? Seja para irrigação de plantas. Seja para dar água lá para o animal, lá no pasto. Para criação de peixes. Enfim, para diversas necessidades aí. Do campo. Tá bom? Então, eu deixo o meu forte abraço. E até o próximo vídeo, pessoal.